João 9 Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Para que nascesse cego, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, e foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os quedantes o conheciam de vista, como o mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-me, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o quedantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegaram a ver ao que lhes respondeu? Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esses homens, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizia a outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve distinção entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele, não acreditaram aos judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, que idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse a ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Goga, por isso é que disseram os pais, ele e Dade tem interrogaio. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, da glória a Deus nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que este fez, que este fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já avô-lo disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e ensinas a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus, que eu tinha o expulsado, encontrando-lhe, perguntou, Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, Já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Crei, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, Afim de que os que não veem vejam, E os que veem se tornem cegos. Alguns, dentre os fariseus, que estavam perto dele, Perguntaram-lhe, Acasso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizem, Nós vemos, subsiste o vosso pecado. João Guedes, Em verdade, em verdade vos digo, O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, Mas sobe por outra parte, Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, Esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, Abre as ovelhas, ouve a sua voz, Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, E as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, Vai adiante delas e elas o seguem, Porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, Seguirão a estranho antes fugirão dele, Porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, Mas eles não compreenderam o sentido Daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, Em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim São ladrões e salteadores, Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e será, e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, Matar e destruir. Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, O bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, A quem não pertence às ovelhas, Vê, vira o lobo, Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Conheço as minhas ovelhas, E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, E eu conheço o Pai, E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, Pelo contrário, Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar, E também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, Rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, Ele tem demônio e enlouqueceu. Porque o ouvis, Outros diziam, Este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, No pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, E o interpretaram. Interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspensos, Se tu és o Cristo, Diz-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, Já vou-lo, disse, E não credes as obras que eu faço, Em nome de meu Pai, Testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, Jamais perecerão, E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, É maior do que tudo, E da mão do Pai, Ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras, Para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas Da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, Não é por obra boa que te apedrejamos, E sim por causa da bracenha. Pois, sendo tu homem, Te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, Não está escrito na vossa lei, Eu disse, Se sois deuses, Se ele chamou deuses, Aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, E a escritura não pode falhar, Então, daquele a quem o Pai santificou, E enviou ao mundo, Dizês, Tu blasfemas, Porque, Declarei, Sou filho de Deus, Se não faço as obras de meu Pai, Não me acrediteis, Mas se faço a e não me credes, Crede nas obras, Para que possais saber e compreender, Que o Pai está em mim, E eu estou no Pai. Nesse ponto, Procuravam outra vez, Prenderam, Mas ele se livrou das suas mãos, Novamente se retirou, Para além do Jordão, Para o lugar onde João batizava, No princípio, E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, E diziam, Realmente João não fez nenhum sinal, Porém, Tudo disse, Tudo quanto disse, A respeito deste, Era verdade, E muitos ali creram nele. João 11, Estava até enfermo Lázaro de Betânia, Da aldeia de Maria, E de sua irmã Marta. Esta Maria, Cujo irmão Lázaro estava enferma, Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, E lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, Pois, As irmãs de Lázaro, Dizer a Jesus, Senhor, Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, Sim, Para a glória de Deus, Afim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Amava Jesus a Marta e a sua irmã, E a Lázaro. Quando, Pois, Soube que Lázaro estava doente, Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, Ainda agora os judeus procuraram a pedrejar-te, E voltas para lá? Respondeu Jesus, Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, Porque nele não há luz. Isso dizia, E depois lhes apresentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, Mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, Pois, Os discípulos, Senhor, Se dorme, Estará salvo? Estará salvo. Jesus, Porém, Falará com respeito à morte de Lázaro, Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes diz claramente, Lázaro morreu, E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, Para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, Chamado de Dídimo, Disse aos discípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios, Perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta, Para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, Quando soube que vinha Jesus, Saiu ao seu encontro. Marta, Porém, Ficou sentada. Marta, Quando soube que vinha Jesus, Saiu ao seu encontro. Maria, Porém, Ficou sentada em casa. Disse, Pois, Marta a Jesus, Senhor, Se estiveras aqui, Não teria morrido meu irmão, Mas, Também sei, Mesmo agora, Tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, Replicou Marta, Que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Ainda que morra, Viverá. E todo o que vive e crê em mim, Não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, Respondeu ela, Eu tenho crido, Que tu és o Cristo, O Filho de Deus, Que devia vir ao mundo, Tendo dito isso, Retirou-se, Chamou Maria, Sua irmã, E lhe disse, Em particular, O Mestre chegou e te chama. Ela, Ouvindo isso, Levantou-se depressa e foi ter com ele, Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, Mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, Vendo-a levantar-se depressa e sair, Seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, Ao vê-lo lançou-se-lhes aos pés, Dizendo, Senhor, Se estiveras aqui, Meu irmão não teria morrido. Jesus, Vendo-a chorar, E bem assim, Os judeus que a acompanhavam, Agitou-se no espírito e comoveu-se, E perguntou, Onde o sepultaste? Vê-lhes e lhes responderam, Senhor, Vem ver, Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vê quanto o amava. Mas alguns objetaram, Não podia ele, Que abriu os olhos ao cego, Fazer que este não morresse. Jesus, Agitando-se novamente em si mesmo, Encaminhou-se para o túmulo. Era este numa gruta, Cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, Irmã do morto, Senhor, Já cheira mal, Porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, Não te disse eu, Que se creres, Verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, Levantando os olhos para o céu, Disse, Pai, Graças te dou, Porque me ouvistes. Aliás, Eu sabia que sempre me ouves, Mas assim falei, Por causa da multidão presente, Para que creiam, Que tu me enviastes. E tendo dito isso, Clamou em alta voz, Lázaro, Vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, Tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, E o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, Desatai-me e deixai-o ir. Muitos, Pois, Dentre os judeus, Que tinham vindo visitar Maria, Vendo o que fizeram a Jesus, Creram nele. Outros, Porém, Foram ter com os fariseus, E lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram-se nele, E disseram, O que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, Se o deixarmos assim, Todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, Mas a própria nação. Caifás, Porém, Um dentre eles, Sumo sacerdote, Daquele ano, Naquele ano, Advertiu-os, Dizendo, Vós nada sabeis, Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, E que não venha a perecer toda a nação. Ora, Ele não disse isso de si mesmo, Mas sendo um sumo sacerdote, Naquele ano, Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, E não somente pela nação, Mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, Que andam dispersos. Desde aquele dia, Resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, Mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, Para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, E muitos daquela região subiram para Jerusalém, Antes da Páscoa, Para se purificarem. Lá procuravam Jesus, E estando eles no templo, Diziam uns aos outros, Que vos parece? Não virá a ele a festa? Ora, Os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, Se alguém soubesse de onde ele estava, Denunciá-lo, Afim de o prenderem. De o prenderem. João 12, Seis dias antes da Páscoa, Foi Jesus para Betânia, Onde estava Lázaro, A quem ele ressuscitara, Dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, Tomando uma libra de bálsamo, De nardo puro, Muito precioso, Ungiu os pés de Jesus, E os enxugou com seus cabelos, E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, Um dos seus dozes, Um dos seus discípulos, O que estava para traí-lo, Disse, Por que não se vendeu este perfume, Por trezentos denários, E não se deu aos pobres? Isto disse ele, Não porque tivesse cuidado dos pobres, Mas porque era ladrão, E tendo a bolsa, Tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, Disse, Deixa que ela guarde isso, Para o dia em que eu, Que me embalsamarem, Porque os pobres sempre vos tendes convosco, Mas a mim nem sempre me tendes, Sob numerosa multidão dos judeus, Que Jesus estava livre, E lá foram, Não só por causa dele, Mas também para verem Lázaro, A quem ele ressuscitara dentre os mortos, Mas os principais sacerdotes, Resolveram matar também Lázaro, Porque muitos dos judeus, Por causa dele, Voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, A numerosa multidão, Que vieram à festa, Tendo ouvido que Jesus estava de caminho, Para Jerusalém, Tomou ramos de palmeiras, E saiu ao seu encontro, Clamando, Osana, Bendito que vem, Em nome do Senhor, E que é rei de Israel. E Jesus, Tendo conseguido um jumentinho, Montou, Segundo está escrito, Não temas filha de Sião, Eis que o teu rei, Aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, A princípio, Não compreenderam isto, Porém, Quando porém Jesus foi glorificado, Então eles se lembraram, De que estas coisas, Que estavam escritas a respeito dele, E também, De que isso lhe fizeram. Dava, Pois, Testemunho disto, A multidão, E que estivera com ele, Quando chamara Lázaro do túmulo, E o levantara dentre os mortos, Por causa disto também, A multidão lhe saiu ao encontro, Pois ouviu que ele fizera este sinal, De sorte que os fariseus disseram, Entre si, Vê de que nada aproveitais, Eis aí vem o mundo após ele. Ora, Entre os que subiram para adorar, Durante a festa, Haviam alguns gregos, Estes, Pois, Se dirigiam ao Filipe, Que era de Betsaida, Da Galileia, E lhe rogaram, Senhor, Que queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, E André e Filipe, O comunicaram a Jesus, Respondeu-lhes, Jesus, É chegada a hora, Ser glorificado o filho do homem, Verdade, Verdade, Eu vos digo, Se o grão de trigo, Caindo na terra, Não morrer, Fica ele só, Mas se morrer, Produz muito fruto, Quem ama a sua vida, Perde-a, Mas aquele que odeia a sua vida, Neste mundo, Preservá-la, Para a vida eterna, Se alguém me serve, Siga-me onde eu estou, Ali estará também o meu servo, E se alguém me serviu, Pai o honrará, Agora está angustiada a minha alma, E que direi eu? Pai, Salva-me desta hora, Mas precisamente com este propósito, Vim para esta hora, Pai, Glorifica o teu nome, Então veio uma voz do céu, Eu já o glorifiquei, E ainda o glorificarei, A multidão, Pois, Que estava ali, Tendo ouvido a voz, Dizia, Terá havido um trovão, Outros diziam, Foi um anjo que lhe falou, Então explicou Jesus, Não foi por mim, Que veio esta voz, E sim por vossa causa, Chegou o momento, De ser julgado este mundo, E agora o seu príncipe será expulso, E eu quando for levantado da terra, Atrairei todos a mim mesmo, E dizia, Significando, De que o gênero de morte, Estava para morrer, Replicou-lhe, Pois, A multidão, Nós temos ouvido da lei, Que o Cristo permanece para sempre, E como diz isto, Ser necessário, Que o filho do homem, Seja levantado, Quem é esse filho do homem? Respondeu-lhes Jesus, Ainda por um pouco, A luz está convosco, Andai enquanto tente a luz, Para que as trevas não vos apanhem, E a quem anda nas trevas, Não sabe para onde vai, Enquanto tendes a luz, Crede na luz, Para que vos torneis filhos da luz, Jesus disse estas coisas, E retirando-se, Ocultou-se deles, E embora estivesse feito tantos sinais, Na sua presença, Não creram nele, Para que se cumpria a palavra, Do profeta Isaías, Que diz, Senhor, Quem creu em nossa pregação, E a quem foi revelado o braço do Senhor, Por isso não podiam crer, Porque Isaías disse ainda, Segou-lhes os olhos, E endureceu-lhes o coração, Para que não vejam com os olhos, Nem entendam com o coração, E se convertam, E sejam por mim curados, Isso dizia, Isso disse Isaías, Porque viu a glória dele, E falou a seu respeito, Contudo, Muitos dentre as próprias autoridades, Creram nele, Mas por causa dos foriseus, Não o confessaram, Para não serem expulsos da sinagoga, Porque amaram mais a glória dos homens, Do que a glória de Deus, E Jesus clamou, Dizendo, Quem crê em mim, Crê não em mim, Mas naquele que me enviou, E quem me vê a mim, Vê aquele que me enviou, Eu vim como luz para o mundo, Afim de todo aquele que crê em mim, Não permaneça nas trevas, Se alguém ouvir as minhas palavras, E não as guardar, Eu não julgo, Porque eu não vim para julgar o mundo, E sim para salvá-lo, Quem me rejeita a não, E não recebe as minhas palavras, Tem quem o julgue, A própria palavra que tenho proferido, Essa o julgará no último dia, Porque eu não tenho falado por mim mesmo, Mas o Pai que me enviou, Esse me tem prescrito o que dizer, E o que anunciar, E sei que o seu mandamento é a vida eterna, As coisas, pois, que eu falo, Como o Pai me tem dito, Assim falo.